E aí gurizada, mais um gordo geek gamer na área E o jogo de hoje nada mais nada menos que Mortal Kombat X Novamente no canal Vocês devem ver que eu sou fã realmente do Mortal Curto bastante E vou trazer a princípio o último DLC desse pacote do Jason Do Predador e da Tânia Que é o Ninja Tremor Então vamos ver como ele é no jogo Eu vou mostrar os golpes dele Vou tentar fazer alguns Brutalics, alguns Fatalics Esses DLCs pessoal Eu inclusive fiz esse vídeo não só pra falar do Tremor Mas também pra falar dos DLCs do Mortal Eu achei todos legais Não gostei muito da Tânia Eu não fui muito fã, tem gente que gostou na internet Mas eu não curti muito Mas o Predador e o Jason pra mim Saíram fora do quesito bons jogadores São excelentes os golpes dele Os Fatalics, os Raios X ficaram bem legais Eu espero que eu mostrar agora pra vocês o Tremor Fique bem legal também Espero que não me decepcione Porque ele é um Ninja que tem um elemento Que é a Terra Então ele vai usar alguns golpes Jogando terra no cara Terremoto Vai dar porrada Vai fazer arma de terra Que nem o Sub-Zero faz as armas de gelo Imagino eu que ele vai fazer também alguns elementos Com a Terra Enfim, o jogo tá bem legal E outra coisa que tá rolando também na internet O pessoal que curte bastante Mortal nos fóruns É uns boatos que tá rolando na internet Que vai sair outros DLC futuramente O pessoal tá exigindo muito o Kabal O Shang Tsung O Nob Saibot O Smoke Os ninjas também Os robôs Desculpa, os ninjas não Os robôs que é o Sector O Sirax Que fazem parte, né Dessa saga do Mortal Kombat Que tem que ter no jogo E outros jogadores também Futuros que vão vir a sair Nightwolf Sindel E muitos outros A Shiva também E alguns grandão também que tá faltando Tipo o Quintaro Não sei se vai vir, né Tem gente que até falou Eu vi na internet Sobre o Motaro Que é do Mortal antigão Mas eu acho muito difícil Eles faziam o Motaro Pra esse Mortal Mas eu também sou muito fã Na época eu jogava o Flipper E quando chegava no Mortal Era foda Eu ficava com medo Que era de xarope Então eu espero que saiam Outros DLC, né Principalmente esses clássicos Que eu já falei pra vocês No início aqui do vídeo Que é o Shang Tsung, o Kabal O Striker também Que eu acho bem legal Enfim Vamos mostrar tudo Que saiu do Mortal Kombat Desde as roupas também Eu tô pegando todos os DLC Tudo Tudo que tem do Mortal Eu vou trazer de primeira mão Pra vocês no canal E não esqueçam De comprar os seus jogos Lá na Revolution Store Games Que é uma loja Que fica aqui em Porto Alegre O Anderson lá Tem sempre bons preços Faz promoção O Mortal lá Tá beleza pra comprar Tem umas promoções Que ele faz lá Os preços estão baixíssimos Lá na loja Vale a pena vocês conferirem Na Revolution E vamos no DLC Vamos pra porrada E chega de conversa Valeu, Grisada Fui E aí, Grisada Vamos começar agora Dando porrada Já tô aqui No menu de seleção Fazer luta única Com o Tremor Vou botar essa aqui Metálico Que foi a que eu treinei Um pouquinho Pra mostrar pra vocês E vamos no Radon aí Escolher alguém Ih, o Hermann Que é cabreiro O médio E também Escolher aqui Na sorte O cenário Bom, pessoal O que eu tenho pra falar Do DLC do Tremor O Tremor é um personagem Novo do Mortal Não esperava Porque nunca teve Nenhum ninja Se eu não me engano Não teve nenhum Desses ninjas aí Tipo o Rain O Hermann Sub-Zero O Scorpio Cada um tem um elemento Fogo Gelo E no Mortal Nunca teve um ninja De terra Então Espero que Olha isso O negócio da terra Que ele vai dar porrada Vamos ver se ele faz Justa tudo isso aí Que ele tá Ih, já tomei porrada Tá pontando aí pra nós Eu treinei essa sequência Zinha aqui Que é bem legal Eu achei show de bola Essa sequência dele Ah, o Hermann É foda Ele também joga Esse negócio Esse de terra Que é bem legal Toma Ó, e joga embaixo Também Toma um agarrão Eu não tô bem Habituado Jogar com ele Porque recém saiu Então Trazendo aí Primeira mão pra vocês Tem esses golpes Meio bizarro Ah, pegou o Rain O Rain Bem legal Eu gosto que os Rain Praticamente matam Os personagens Meio bizarro Tá desvio Com o Kai Essa sequência do Gun Acho que é Uma das mais fáceis Que tem Vamos fazer o Fatality Dele Vamos ver se a gente Passar Aí Bem legal Esse Fatality É bem bizarro Porque era só o cara Sair pro lado O cara fica no meio Parado Esmagado Olha só Ficou só o olhinho Dele Legal Fatality Os dois Fatality Já fiz Eu achei bem interessante Bem bizarrão Vamos selecionar Outro aqui Vamos ver quem vai cair Vamos ver Vamos ver Vou pegar o Tremor Lá Novamente Vou nessa Metallica Porque eu não Consegui jogar Nas outros direito Achei mais difícil Jogar com ele Nas outros Vamos ver qual cenário Sala de treinamento O Anxia é meio bizarrão Até saiu umas roupas novas Eu devia mostrar pra vocês Tentar mostrar algumas roupinhas Que saiu Achei bem legal Umas roupas novas Que saiu dos Mortal Kombat Os antigos Eu achei bem legal Essa questão da customização Que eles estão botando aí Ah que foder Cabeça do Morlock Vamos lá Ai ai Ah droga Ah e tem esse golpezinho Ah e tem soco aqui também Ah pelo amor Toma Ah me salveu Me salveu na hora Ah matou Suga 33 Mas é legal Vocês encaixarem Esse Ai o X1 combo Ah droga Ah eu fiz esse aqui de fogo Olha ele fica de fogo Isso eu achei bem legal Ah droga Toma na cara Vagabundo Ah Ah Eu também sou muito lento Não peguei a mãe ainda Tô tomando porrada Deus do céu Toma se você tá lento Olha só Olha só Agora eu vou arrebentar ele na porrada Ah só que eu falei Toma o Raio X Raio X tá galetinho Toma o Brutalet Maldito! Que foda cara, esse Brutalic! Muito legal! Transformou o cara em uma estátua de ouro! Bizarro! Vamos selecionar outro! Tentar fazer mais os golpes dele! Vamos pra porrada! Tô gostando! Só porque eu tô ganhando, tô gostando! Vamos botar aqui e ver contra quem agora! A sorte! Ah, o Kenshi, o ceguinho maldito! Tremor, pessoal, é mais ou menos isso aí! Tô mostrando pra vocês o que eu mais ou menos tentei aprender com ele aí! É recente, ele é um DLC novo do Mortal, exclusivo! Eu espero que saiam outros DLCs, né pessoal? Tô bem ansioso pra jogar com outros personagens futuramente aí! Eu sou muito fã do Mortal, como vocês podem ver! E vale a pena adquirir esse jogo aí! Quem quiser adquirir, não vai se arrepender! Que jogo massa que tá aqui! Ah, ó a pelada aqui! Também joga terra! Ah, ó a droga! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, suga mais! Com R2, ó! Tem um dano maior, bem legal! Tem uma porra pelos destroços! Round 2! Fight! Olha a droga! O que legal é que ele tem vários estilos de luta! É! Olha só o que legal agora! Ele tá de fogo! Tô! 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 Ah, vagabundo! Opa! Ah, é assim? Quase errei! Esse eu achei bem legal! Olha só que loucura! Massa, cara! Massa! Tremor wins! Fatality! Muito fera! Só as stack a gente tinha matado, cara! Vamos continuar então! Vamos pegar o Tremor! Vamos lá de novo! Metálico que eu aprendi a jogar! Mais ou menos, né? Devoral! Outro cenário que eu vou escolher agora, pra não repetir o cenário! Vou aprender a jogar com ele pra fazer uns combos absurdos! Deve dar, porque ele tem uns golpes bem fortes! As vezes viram ali que suga bastante os golpes dele! Vou tentar fazer agora dois Brutalities que eu já fiz! Quem é você? Vamos ver se eu vou conseguir, né? Me chamam de Tremor! Este nome não significa nada! Round 1! Fale! Toma! Fale! Estou tido! Fale! Ai?! Você não é jovem, para o meu poder. Round 2. Fight! Obrigada! Fica assim, eu ta preso isso aqui dele mesmo. Nossa, que massa. Consegui. Esse é o Brutalish. Mas não acabou, olha só que loucura. Cara, muito fera. Esse Brutalish foi show. Tem que saber fazer as coisinhas durante a luta. Vocês viram que eu acertei 3 vezes aquele golpe do chão. Nela. Que qualifica tu fazer o Brutalish no final. Se tu não acerta, tu não tem como fazer. Não é tão barbado assim. Ah, vou fazer esse golpe no final e vai dar. Tem que ser bem na hora. Ih, contra o Jason agora. Tá, o Deus é bizarrão. O Jason eu tenho medo. Cara, o homem é fera. Vamos pra porrada então. Dois gigantes, né? Porque o Tremor é bem grande. O Ninja é gigantesco aí. Eu quero aprender a jogar com as outras... As outras... As outras... Os outros estilos de luta dele, né? O Jason é sanguinário. Eu acho que ele não tá muito apavorado não. Gostei desse fogo aqui que eu aprendi. Ele não é tão difícil de jogar. Ele tem que se acostumar. Quando tu não tá acostumado com o personagem, é complicado. Nossa. O Jason vive muito bom. Toma. Cara, é bizarro isso, velho. Eu não tinha visto sair do Jason revivendo. Ah, droga. Nossa. Agora ela misturou. Nossa, cara. Toma. Cheguei no seco pra garantir. Pelo menos é 30 e poucos de dano, né? Eu tô segurizando. Ah, droga. Toma. Toma. Maldito. Ele vai reviver. Não acredito. Então vem pra porrada. Ah. Vou ter que agarrar aí. Ah, meu Deus. Vou dar um brutality, pessoal. Ele não aceita? Aceitou. Aí. Nossa, cara. Essa quase que eu morri. Muito forte esse brutality. Então é isso aí, gurizada. Agradeço a vocês. Se inscrevam no canal se não são inscritos. Compartilhem o vídeo pra dar uma força no canal aí. Coloquem nos favoritos. Curtam também. E valeu, gurizada. Vou trazer mais coisa aí do mortal pra vocês. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.